Olá, parceria com a China. Em Pequim, os presidentes Lula e Xi Jinping assinaram hoje acordos de cooperação para fortalecer a indústria automotiva, agronegócio e infraestrutura. A parceria inclui também áreas como energia renováveis, linhas de crédito verde, tecnologia da informação e saúde. E amanhã, a Comitiva Brasileira segue em agenda internacional. Em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, o objetivo é ampliar relações e reforçar o comércio entre os dois países. Moradia digna. Enquanto isso, aqui no Brasil, o governo estabeleceu limite de até R$ 170 mil para financiar unidades do Minha Casa Minha Vida. A prioridade é atender famílias com renda mensal de até R$ 2.640, a chamada faixa 1. E também da faixa 2, que vai até R$ 4.400. A meta é alcançar mais de 2 milhões de famílias até 2026. Benefício para quem mais precisa. Começou hoje o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás no mês de abril. Todas as famílias beneficiárias recebem, no mínimo, R$ 600, com um adicional de R$ 150 por criança até 6 anos. Já o Auxílio Gás, que é bimestral, será de R$ 110 desta vez. O calendário de pagamentos vai até o dia 28. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Bom final de semana e sigam com a gente nas redes sociais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui.